Música Olá lindezas, o vídeo de hoje é sobre comprinhas, eu andei fazendo umas compinhas por ali Sim, eu disse que eu ia ser menos consumista, mas eu realmente precisava comprar algumas coisas E eu aproveitei o final do ano pra poder comprar E nós mulheres temos essa necessidade, né gente, de comprar coisinhas pra gente Então eu trouxe aqui algumas comprinhas pra vocês, porque as vezes dá tempo de vocês acharem na loja Eu gosto de assistir esses vídeos por causa disso, porque as vezes eu vou correndo lá na loja e ainda acho Então vamos lá gente, vamos começar Eu surtei um pouquinho em sapatos Eu tava precisando de uns sapatinhos novos Eu ainda preciso de alguns, eu preciso de sapatos de salto e tal Mas o que eu mais comprei aqui foram sapatos para o dia a dia Sapatos baixinhos, rasteiros O primeiro que eu comprei foi esse chinelo aqui Que eu trouxe pra mostrar pra vocês um chinelo, assim Porque, gente, eu amei esse chinelinho, olha Ele é assim E ele é da Cavaleira E tem esse, essa letrinha em vermelho E ainda tem esse detalhe aqui douradinho, né, que é o símbolo da Cavaleira E eu amei ele, que ele é de rosas, assim E ele é todo branquinho, né, de laterais e em cima Então eu gosto de chinelo branquinho Eu amo chinelo branquinho, suja muito Mas esse chinelo é muito facinho de lavar Você lava e ele já fica branquinho, ele não encarga, sabe? E combina com qualquer roupa Porque a parte estampada, tampa, né? Então eu gosto muito de chinelinho branco Eu acho que fica super chique, meio Eu comprei também, gente, uma carteira Que eu tava precisando muito E essa carteira foi, assim, muito difícil de achar Ela ainda não era a carteira que eu queria Ela tem todas as repartições que eu queria O tamanho que eu queria Porque eu uso muito bolsas pequenininhas De colocar assim na lateral, sabe? Só que ela não é do material que eu queria Eu queria uma carteira com material bom Uma carteira que fosse de couro, por exemplo Que durasse muito tempo Mas aí eu não achei Achei essa daqui, que é a napa sintética mesmo Aí ela tem esse negocinho que eu esqueci o nome, gente Eu sei o nome disso aqui Eu tô super na moda Esse negocinho cheio de brandinho, durado E ela é dretinha E tem um símbolo aqui Que está escrito MASHIÃO YU Eu acho que deve ser chinês Porque ela deve ser da China Ela foi R$27,50 Ah, esqueci de falar pra vocês o preço do chinelo Esse chinelo eu comprei na promoção Acho que ele foi R$30 e poucos Ele era R$50,00 Mas a loja toda estava em promoção Aí eu fui Comprei por R$30 e poucos, gente Eu amo Eu amo economizar E eu comprei ela na lojinha Fashion Biju Se eu não me engano Que é assim que fala o nome da loja Tem tudo quanto é dessa lojinha Então você pode achar aí na sua cidade também Eu comprei também Zé Um tênis branco Eu tava querendo muito um tênis branco Aí eu comprei esse tênis aqui Ele tem uns buraquinhos que não esquentam muito o pé, sabe? Porque eu sinto muito calor no meu pé E eu achei legal porque ele não é de todo branco, sabe? Ele tem uma lingueta dourada E ele é super, olha Flexível Ele é muito gostoso de usar É muito macio Muito gostoso Eu amei muito esse tênisinho E ele foi super, hiper, mega barato Ele custou R$50,00 na The Guest Eu achei super bom o preço dele Por um tênis branco Que está super na moda E é super confortável Eu já andei várias horas no shopping com ele E não machucou o meu pé Eu comprei esse mocassim Eu estava doida por um sapato Jeans, sabe? Com a cor do jeans Que tá super em alta Jeans em sapatos E aí eu achei esse mocassim Eu amei Ele é nesse tãozinho de azul E esse daqui eu ainda não usei Ele é bem fofinho, sabe? Eu não sei se ele é confortável ou não Ainda não usei Também comprei na The Guest, gente E eu amei ele E ele custou, eu acho que R$80,00 e alguma coisa R$90,00 Esse negócio assim Na mesma loja, gente Eu comprei uma molequinha É uma sapatilha estilo alpargatas E eu amei Que essa daqui, gente Ela tá andando sozinha Todo lugar que eu vou querer ir com ela Porque ela é muito confortável Olha só isso Gente Ela é da marca Moleca E ela é toda esburacadinha também Ela tem um elástico aqui em cima Super confortável Toda fofinha por dentro É muito, muito, muito confortável Também já andei várias horas com ela E foi super tranquilo E a Moleca, ela tem me surpreendido muito Com os modelos dos sapatos Porque eu lembro antigamente No meu tempo de escola Que Moleca tinha cara de sapatos Assim, antigo, ultrapassado E hoje em dia não Tá com sapatos super na moda Essa cor tá super na moda Né? Esse rosê E a Moleca tá surpreendendo muito No quesito conforto Atualidade, sabe A moda que tá no momento E no preço O preço é maravilhoso Eu acho que eu peguei 65 reais Nessa sapatilha Muito mais confortável Que o mocassim Eu acho Que eu ainda não usei o mocassim Mas ele não tem cara de ser tão confortável Então Moleca Pra você, viu Ainda nos sapatos Eu ganhei do meu esposo Essa Melissa aqui Que vocês já devem ter visto bastante por aí É a Melissa Melfox E, gente Também é outra coisa Super confortável Não acho Melissa muito confortável Ela sempre machuca o meu pé Em algum lugar E essa daqui não Andei bastante com ela também Ela é super fofinha aqui Acochoada Também tem a flexibilidade Que é Essa flexibilidade é tudo Tipo Essa daqui, gente Eu não sei dizer pra vocês Quanto que foi Eu sei dizer Mais ou menos na faixa de preço Eu vim na internet Porque eu tava querendo comprar muito Aí ele pegou e me deu De presente no amigo oculto Da família Que ele me tirou, né Olha que coincidência Mas foi coincidência mesmo Então ele comprou pra mim Mas eu estava pesquisando antes Sabe? Já tava lá na minha wishlist Ela custa em torno de 110 E 130 reais E por fim Pra fechar os sapatos Eu comprei essa rasteirinha Que dá ao contrário É douradinha assim Olha, ela é assim E ela tem um tecidinho aqui em volta Trançadinho também, né? Tá super em alta É metalizada Que também está super em alta E ela também é fofinha E ela também foi da The Guest E eu paguei super baratinho Nessa rasteirinha Eu paguei 20 reais Gente, vocês acreditam? 20 reais As rasteirinhas lá Estavam em torno de 50, 90 reais Então ela custava por esse valor E eu achei na promoção Ela estava me esperando E uma coisa eu vou falar pra vocês É muito difícil Eu conseguir comprar o meu número Na promoção Porque o meu número Ele acaba super rápido Ele só vem um par 2, 3 Na loja Então acaba super rápido O meu número é 34 Então eu ter achado Um sapato 34 Na promoção Ainda na loja Gente, é um milagre Já tentei calçar 35 Porque é muito difícil Realmente achar o meu número Mas aí ele fica muito frouxo Fica saindo muito do meu pé Aí eu tive que ficar com 34 mesmo Então eu tenho muito esse problema De sapatilha E sapatos fechados Que querem saindo do meu pé Sabe? Eu sempre preciso comprar certinho Agora eu vou mostrar pra vocês Outra comprinha Saindo dos sapatos Eu comprei um óculos da Ray-Ban Tava querendo muito um óculos Eu pesquisei vários modelos E eu acabei ficando com esse daqui Eu tava doida por um óculos Que tivesse a lente colorida Porque os meus outros óculos Eles tem a lente Sim Neutra, né? Preta Puxado pro marrom e tal Aí eu queria um de lente colorida Aí eu comprei Esse Ray-Ban aqui Com a lente azul Eu sempre procuro comprar óculos Que seja original E que tenha realmente a proteção solar Né? Eu vejo Os olhos acho que eles precisam De um cuidado especial E eu tenho muito problema Com a claridade do sol Se eu não colocar um óculos escuro Eu fico assim E aí não é legal, né gente? Além de eu forçar os olhos Eu ainda faço bozulga assim Eu adoro os olhos Aí não dá Então eu sempre procuro comprar óculos originais E eu comprei esse óculos Na quali ótica E gente O preço tava incrível No site original da Ray-Ban Tava R$550 R$500 e bom E nessa ótica Eu paguei R$445 nele Eu achei o preço sensacional E é o original Perfeito E ele tem a lente em degradê Como vocês podem ver Eu tava querendo esse aviador Porque eu tenho outros modelos Mas eu não tenho um aviador E eu acho que o modelo aviador É um clássico dos óculos, né? Agora vamos mudar de categoria de novo Algumas coisas Eu acho essencial pagar um pouquinho mais Porque eu acho que a gente acaba economizando lá na frente Eu gosto de que seja o melhor É bolsa, óculos e perfume Então eu acho que se eu comprar uma bolsa boa E que ela vai durar mais anos Eu vou economizar mais Agora se você gosta e tá sempre mudando Então vale a pena você comprar uma coisa Que não dura tanto Porque você vai tá sempre mudando Eu precisava comprar uma variedade de bolsa Porque eu faço bastante looks lá no meu Instagram Se você não segue eu vou deixar o link aqui, tá? Gente, eu tenho postado bastante looks lá Por favor, vai lá Curta lá Me siga lá Obrigada Então acabei comprando duas bolsas que não são boas Assim, de material muito bom Que foi essa bolsinha preta R$70, R$80, R$90 Alguma coisa assim E ela é assim, olha Toda estruturadinha Eu adoro essas bolsas que você coloca Ela fica em pé Porque Ai, ela não fica aquela coisa molenda Eu até tenho bolsa assim Mas eu prefiro essa E ela é toda pretinha Eu achei ela muito fofa Muito diferente Ela tem uma abertura, olha Super diferente Você tem que tirar a argola do meio desse negócio aqui E aqui dentro Ela não tem mais repartição muito boa Sabe? Ela é só assim Ela não tem fechamento aqui em cima Eu gosto daquele fechamento aqui em cima Porque quando eu tô dentro do carro Ou algum lugar assim Eu sempre tô com a bolsa de cabeça pra baixo De vários jeitos Acaba carregando um monte de coisa Mas eu comprei ela Mesmo assim que eu tava precisando E eu gostei muito dela E é o que eu falei pra vocês Tem uns três meses que eu comprei essa bolsa Por que que eu mostrei ela aqui? Porque você talvez possa achar ainda pra comprar Se você gostou do modelo Só que ela já tá picuidinho aqui em cima Se ela fosse uma bolsa boa Sabe? De cor e tal Ela não estaria assim Isso me deixou muito triste Porque a coisa acaba rápido Eu não gosto que a coisa acaba tão rápido Comprei também no C&A De veludinho Que também tá um pouquinho desbotadinha aqui Ela tem o mesmo tempo da pretinha E ela também é durinha, tá vendo? Olha que eu tenho cuidado extremo com as minhas coisas E ela é de camurça E essa daqui ela já tem uma repartição um pouquinho melhor Ela não tem um zíper Fechando até que em cima e agora eu gosto Mas ela tem um lugar pra celular aqui Pera aí Ela tem um lugar pra celular aqui E tem um zíper aqui Pra colocar um dinheiro, alguma coisa E ela é assim Ela tinha umas franjinhas penduradinhas aqui Mas também já se foi, gente Já estragou as franjinhas E ela também foi o mesmo preço da preta Eu precisava de uma bolsa mesmo, sabe? Um pouquinho maior De uma cor que fosse mais neutra Porque eu estou sem Eu tenho uma bolsa boa Da mesma marca dessa que eu vou mostrar pra vocês Só que ela é pink Então pink não combina com tudo, né? Inclusive ela é tão boa Que eu já devo ter uns dois anos E ela tá linda, perfeita E é a mesma marca dessa aqui Olha que linda, gente Essa bolsa Ela é da Shenzu E as bolsas dessa marca são muito boas, sabe? Eu não sei dizer pra vocês quanto que custou essa bolsa Porque eu ganhei de presente do meu esposo E ela também é estruturada Igual ao gosto Olha, durinha Não fica caindo, sabe? E ela tem as alças assim Aí aqui Ela é maravilhosa As bolsas da Shenzu também por dentro São maravilhosas Olha a repartição Eu sempre me acho muito bem na minha pink Agora nessa aqui, gente Eu me acho maravilhosamente muito melhor Porque ela tem um lugarzinho pras coisas Eu adoro a repartição pra organizar as coisas, sabe? Ela tem a alça pra usar na lateral, né? Só que eu quase não uso E... Ela tem lugar pra celular E tem um zíper Eu adoro esse zíper pra colocar dinheiro, alguma coisa assim E ela ainda tem zíper nessa repartição do meio E este todo metalizadinho, sabe? Esses desenhos aqui Também na comprinha ainda Mas já mudando de assunto, né? Eu comprei esse perfume O FANTASY da Britney Spears E, gente, esse perfume é maravilhoso Ai, gente É tão docinho Tão gostoso Ele tem cheiro de doce Mas... É um docinho gostoso, sabe? É um docinho de watchful Amei esse perfume Então foi isso, lindez Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que sirva de inspiração pra vocês Se vocês estão... É... Precisando de algum desses itens Comprem consciente, tá bom? Eu não mostrei roupas Porque realmente esses dias eu não comprei roupa nenhuma Eu tô até precisando comprar uns jeans Como eu mostrei pra vocês no vídeo da faxina do closet Se você não assistiu Vou deixar o link aqui embaixo Porque todas as minhas roupas novas Do final do ano e tal Eu que fiz Então eu vou vir com um vídeo diferente Eu vou trazer pra vocês um vídeo Mostrando as roupinhas que eu fiz Que vocês estão me pedindo nos comentários, tá? Eu estou de olho aí Anotando todos os pedidos de vocês Não deixem de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De me seguir nas redes sociais Clicar no gostei Se você gostou Porque você vai me ajudar muito Compartilhar com as suas amigas Então é isso Mil beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau